Se liga no papo da MC Suzy, ó Acabou o caô, acabou o estresse Se eles vão pro cabaré, eu vou pro clube das mulheres Não aguento mais essa vida Eu já tô cheia de estresse Se eles vão pro cabaré, eu vou Eu vou, eu vou pro clube das mulheres Eu vou, eu vou, que vou Eu vou pro clube das mulheres Não aguento mais essa vida Eu já tô cheia de estresse Se eles vão pro cabaré, eu vou Eu vou, eu vou pro clube das mulheres Eu vou, eu vou, que vou Eu vou pro clube das mulheres Paraíso do prazer Que nenhuma mulher resiste Só tem homem gostoso Fazendo striptease Deixa eles ir pro cabaré E pensar que eu sou trouxa Realizo meu desejo com outro Tirando a roupa Fantasia sexual Me sinta, eu tô tarada No clube das mulheres Vai rolar a cachorrada Eu vou, eu vou pro clube das mulheres Eu vou, eu vou, que vou Eu vou pro clube das mulheres Ah, eu vou que vou, eu vou pro clube das mulheres Vem, eu vou que vou, eu vou pro clube das mulheres Vem comigo, eu vou que vou pro clube das mulheres Ai, que delícia! Acabou o caô, acabou o estresse Se eles vão pro cabaré, eu vou pro clube das mulheres Acabou o caô, acabou o estresse Se eles vão pro cabaré, eu vou pro clube das mulheres Tchau, tchau.